Obrigado. 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 Good morning, everyone. Audio video clear. I'm audible and visible to everyone. Audio video. é o 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 Se incompleto Agora, se você usou para a irrigation point of view, se nós usamos muito mais do que a planta usou muito mais do que a planta usou muito mais do que a planta usou muito mais do que a planta usou. Takeout isOpérie Então se você usou para a minha planta. O que é que os íbos estão no incompretencidos? Agora, ao importe o que as o que as ouvidas estão no riguardo, o que as o que as ouvidas estão no riguardo, o que as o que as ouvidas estão no uso da água�ça? O que é possível? Agora, o que as outras? O que você vai mengar a água aqui ou no riguardo? Agora, o que tem no riguardo? Os osmoseiro, carlos, quando os nos미 os lados aqui, os osmoseiro são atuantes e osmoseiros estão no riguardo. Os osmoseiros são usados. Os osmoseiros estão estavam fazendo isso aqui. Os osmoseiros estão a partir dos outros lados, . That is because of the mechanism known as osmosis. E agora, o que acontece aí? A água entrou dentro do ar, e o que o que o Córdio é o fonte do ar, o que o W entendimento é o fonte do ar. Então, a água entrou em, mas a água entrou no solto. A água entrou no solto, mas a água entrou no solto. Então, o que a água entrou no solto, o que é o que é? e é uma coisa que você pode ser que eu não conheço. Como eu já tinha falado na última aula, a nossa aeration process é um processo de vermelho aqui, porque a gente tem mais de vermelho. Você me disse sobre aeration process, em que a gente tem a ser e resplitida, que a gente tem a ser efecido no sustentável. No sustentável, porque a gente tem a ser efeita no sustentável, Por outro lado, se o sustentável no sustentável aqui, é uma forma de vermelho aqui, que são osmoticas que são passados, Então effacção de aeration process. Osmotic activity também wotado. Agora não poderia entrar à nutrientes para não perder a planta, eles vão utilizar a growth. Osmotic인을 se Militar também com a triagem. Então se osmotic itam com a planta em crescimento, então a gente tem que derrota a planta. Você está entendendo? Então se se a gente presenta salta, por que 3 coisas presentem, 1. Osmotic activity em formato, então se o mesmo que ação fazer isso né Porque os nutrientes são compostos para os nutrientes. Então, eles são compostos para os nutrientes de uma forma de oxidação. Então, eles são compostos também. Então, os nutrientes são compostos, isto é composto em plantas. E se for compostos a planta, o que acontece com a planta? Então, nós somos compostos para a planta. Então, você consegue entender a impact da salt? Você consegue entender a impact da salt? Então, se a gente precisa de água em um salto, e a gente vai fazer mais presente porque você tem que ter limitado por isso que acontece 3 basic problemas nos plantas você vai entender o que vai acontecer ok? vamos lá então vamos lá então vamos lá olha isso desolto salts of calcium, magnesium, sodium and potassium are present ok? quando a irrigação de água é subprimida sobre o que a planta ou a planta tem que ser fechado. Estes três coisas que eu mostrei. Alteração em fosmático, reduzindo o processo de aeration, chocando o void, e causando injúria. Estes pontos que eu mostrei. Por isso, todos esses pontos estão discutindo. Agora, como eu mostrei essa coisa que eu mostrei para você, é o que eu mostrei. Então, como é isso? Como é a planta ou a planta ou a planta, eu mostrei que eu mostrei na fosmático, e ossobático e aeration, eu mostrei aqui para independentismo, e eu sempre usei para falar sobre as coisas. Estes quinhemos do processo de produtos. Você não tem uma planta e ira para a planta, você tem que usar o uso para para a planta. A única pergunta é, você não há um propósito para o planta. Se você tem que usar o pósito para o planta. Como você pode usar o pósito? mas agora eu estou falando sobre o que é 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 o que é? o que é o que é o que é? ... ... ... ... ... ... ... Então, vamos falar sobre isso. Então, a total de sal à quantidade de sotaque, this é o quanto é a total de sal que entra? O quanto é a quantidade de sal e o quanto é a total de sal que entra sobre este particular tópico? Você é um saber que o que a seca fazemos com a exigência? O que é que a seca é aceca? A seca essa ação, esse é o arraba. Você já pode levar essa coisa pra te ver. Agora, você vai ver a unit. Eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo. Se você fizer um exemplo, por exemplo, ms. Então, o que é ms? Você tem um volume por tempo. Você tem um volume por tempo. A unit que eu acho que é miligrame por litre. Eu acho que é miligrame por litre. Agora, o que é miligrame por litre? Miligrame por litre é mass por unit volume. Então, se eu multiplicar todos os dois, eu vou dar uma resposta para mim. Mass por unit time. é que é que a gente tem em geral, o quanto a quantidade de mass por litre de uma quantidade de mass por litre. Você vai ter essa valor. Então, tem grandes algumas pessoas aqui. Agora passou o tempo que você tem a desas deas. Qual é que é o total mass por litre que está onde está? O que é esse a particular equivalência? Deve ter a decisão de das pessoas. Então, se você desas deasividades, o que for a quantidade de mass por litre? Então vamos exercer o que a gente impactou a massa de salt de você pela mesma hora. Depois fica a pena. Se tivermos uma coisa bem para você, vamos te ver. O que significa que é minha massa de salt entrar? Então essa é a minha massa de entrinha. Agora vamos tentar mais Алgore. Vamos supor que, você já usou água que você jude como água com água, e você usa alguns de água com água com água com água com água, então você já usou água com 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 água. o wprowadimento do vaso e sem a partir da base do vaso é preciso mais assim por exemplo,edd c- oil ca Kṛṣṇa está nas cú tanェ na base do vaso guy hi it kattãn newspapers e quatro usnas Earl incredible português, e também nos funde a previsão, vamos mostrar como vocês. Então, quando você usou a água, dependendo de algum quanto do mais ouAL, dentro deremos o transporte. Então, o que você nos fala? Então, como você usou a produção? E quantos pésos! Quanto isso? E isso foi a água que você usou? isso também é o que temos que falar com isso. Agora, vamos entender! Então, eu já estou explicando isso aqui também. This is the total concentration of the salt, which is anti-hello, the system. Agora eu falei, let's see you be the consumptive. Quando consumptive us, nós vamos entender mais o que é. Então, você pode entender como isso agora, isso é o uso de água que a planta usa para a sua produção. Então, você usou a supply Q e QR, isso você usou a supply. Isso, você usou a quantidade de água que a planta usa para a sua produção. Q plus QR minus C. Então, o que tem, qual quantidade de água que a planta usa para sol afectivo Matthias Park é? O que é que, quando a planta Temperatura a pessoa em反verada no qual é os sol e, coisa mais tudo que o ocorreceu no total de água que a planta usa no bastão. E qual quantidade de água que a planta usa тру… E qual quantidade de água onde a planta usa e peł WhatsApp custaime μameira do curso a 75 år sera que a planta usa cor Damn Está em transformação à estrella. Então, isto é métode ser transferível no a massa do que se replante역 Millionen maisOM que formos homens em bassoado ouenos fatores. Então, quando ap multin�esta a將, eu sistema em formação. e eu posso colocar um caso que eu posso colocar um resultado que eu posso colocar um resultado de minha saúde, então o valor é de colocar. Como eu posso colocar essa maneira? Como eu posso colocar essa maneira? E me preocupa, alguma? Como eu posso colocar essa coisa? Antes de colocarmos a massa emantre, aí nós vimos que nosso uso de massa emantre. Então esse é o nosso sentido, esse é o nosso sentido, esse é o nosso sentido. Então, você pode tirar a base na água da concentração de água, você pode tirar a base na água da água. Então, eu fiz isso. Se eu fizer isso, o que vai ficará? Q into C, dividido por Q plus QR minus C. E isso vai ficará. Agora, eu falei QR e aqui, mas R e não vai ficar. Mas não importa. Então, você vai ter a total concentration da água da água, Então, por aplicar a conservação da massa, nós vamos fazer isso. Então, todos os termos precisam entender. Então, o que é? O que é a rate do flow? 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 O que é a rate do flow é a России? E que eu quero transmitir até aqui? Eu estava mostrando a QR e cobram as aquание, follow a QR e nos redced 297 e nos сообщemos sobre a QE então, vamos fazer isso aí Então, vamos falar news also Agora, você entende aqui o consistent deles? Ada conscientes da calça que está apresentado na sua olarak Intel. Agora vamos falar. Se eu falar sobre o crescimento de plantas, então você vai fazer uma observação em uma observação. Ou se a concentração de saldo é 700 miligramas por litro, se a concentração de saldo é quase 700 miligramas por litro, isso vai ser usado para o crescimento de plantas por litro. Eu vou repetir, se a concentração de saldo é quase 700 miligramas por litro, isso vai ser pouco para a classe, mas uma concentração de saldo, uma concentração de saldo é 2 miligramas por litro mais 200 miligramas por litro, então você vairados para o crescimento de c pena de saldo. A concentração dos miligramas por litro, ou dois miligramas por litro mais dois miligramas por litro, ela vai causar os muitos pontos que tornam a ser certa observação. Então você vai fazer uma alta noção por litro e cada 0. Uma das ferramenta de saldo é muito en pela causa de 0. o 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